O projeto é importante porque a nossa comunidade é uma comunidade correta, porque são crianças que muitas vezes são frutos de uma família totalmente desestruturada. A comunidade não tinha esses projetos, tem outras religiões, outras igrejas, só que não trabalham com esse projeto de trazer as crianças para a igreja. Eu achei muito bom ver todos, porque Joeste era muito fina a leitura e ele está bem melhor. Você gosta daqui? E aí? 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 E aí?